Concurso Petrópolis, Rio de Janeiro, edital 2023-2024, Rodrigo Marcelo por aqui, prefeito, anuncia, novo concurso, senta um like, chega mais. Então pessoal, o seguinte, o prefeito de Petrópolis, Rubens Bom Tempo, anunciou a realização de um novo edital, concurso aí com 129 vagas. Vamos fazer um bate-papo sobre o assunto, senta um like, ativa as notificações, chega mais. Gente, é o seguinte, só cargo top, palavras do prefeito, o poder público precisa de ter estrutura independente da política, principalmente das atividades de fim. Tempo de oxigenar a prefeitura, nessa gestão já fizemos o concurso da CONDEP, o concurso da educação, e agora vamos fazer da assistência social. Olha só o top, pessoal, assistência social. Não demore, você que atende aos requisitos, faça. Em 2022, um ano tão difícil para a cidade, quando as chuvas deixaram o rastro de destruição e causaram a perda de mais de 200 irmãos e irmãs. A assistência social foi o principal pilar para a gente conseguir devolver a normalidade a 10 mil petropolitanos. Disse aí o prefeito. Então, gente, olha só o top, hein? Olha só. Assistência social, 60 vagas. Gente, para um concurso local. Isso aí, gente, vou te falar. É uma quantidade muito boa de vagas. Muito boa de vagas. Olha para psicólogo, 50 vagas. 15 para pedagogo, 2 para engenheiros e 2 para arquiteto. Ó, todas as chances serão para quem tem nível superior completo. Se você é atento aos requisitos, pensa duas vezes não. Pensa não. Faça. Faça e dê o seu melhor. Tá bom? Claro que o destaque aqui é para assistente social. Os salários, jornal e trabalho, os requisitos não foram revelados. Mas é aquilo, pessoal, é um tipo de concurso para você fazer e continuar participando de outros concursos. É assim que funciona. É o que eu te recomendo. Beleza? É o que eu te recomendo. Não fica nessa de, não vou fazer na aula, você quer. Participa disso. Participa que isso é bom para você treinar, para você colocar seus conhecimentos em prática. Vamos por tudo. Tá legal? É bom você estudar com antecedência, estudar as matérias específicas. É legal. Específica, voltado para o seu cargo, dê uma analisada. É legal também você estudar as matérias, as básicas que vão estar aí na sua prova. Português, vai estudando no português. Fiz muito isso, gente. Sabe o que eu fazia? Todo domingo tem prova, né? Todo domingo praticamente tem prova. Aí, eu olhava esses concursos de domingo realizados. E na segunda-feira, eu corri atrás dessas provas. Sabe o que eu fazia? Resolvi as questões de língua portuguesa, de matemática, direito constitucional, administrativo, informática. Por quê? Porque são matérias pessoal básicas que caem nas provas. E pegava assunto mesmo. Você ia fazendo. Eu falei, vou fazer. Beleza? Eu fazia. Em português, você tem que ter uma preparação completa. Vale a pena. Porque caem todos os concursos. Aí, quando você vai editar, você já está com o meio caminho dado. Muita gente cai naquela ilusão de, ah, vou esperar o edital sair. Estudar para ontem, pessoal. Não tem que esperar o edital sair nada não. Tem que estudar pré-edital. Porque quando o edital sair, você já vai estar em forma. Já vai estar já com a base preparada, a base estruturada. Aí, você só faz as minhas devidas adaptações. Beleza? É assim. É a experiência que eu tive. Deu muito certo. Tá legal? Deu muito certo. E é isso, pessoal. Fico por aqui. Qualquer novidade, volta aqui a falar sobre o concurso Petrópolis. Então, eu te recomendo o seguinte. Deixa seu like, seus comentários. Ative as notificações. Compartilhe esse vídeo com geral. Beleza, gente? E é isso. Tá legal? E, ó. Petrópolis também terá o concurso para o CP Trans. É. O novo concurso para o CP Trans. Companhia Petropolitana de Trânsito e Transporte. A previsão é lançar ainda esse ano. 2023, pessoal. Então, a gente tá de olho aí nesse concurso. Top demais, hein? Tá legal, gente? Então, tá vindo aí mais editais aí para Petrópolis. Então, só não passa quem não quer. Beleza? E é isso. Até o próximo vídeo. Fico por aqui. Vou nessa. Tchau.